Um dos dois velhos E não para não, menino Vai, 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 vai Bebido, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, vive seu valor Pra gente morrer, se a gente chama da pessoa Se tem forma de verdade, amendoçou, me cargou Bebido, fique à vontade, aqui é Terra de gente bonita, vive seu valor Pra gente não investe, a gente chama da pessoa Se tem forma de verdade, simbora A galera do interior é foda Bora tomar uma, bora, bebê, bora A galera do interior é foda Respeita o bebê, que vai continuar A galera do interior é foda Bora tomar uma, bora, bebê, bora A galera do interior é foda Bora tomar uma, bora, bebê, bora Ricardo Ricardo nos metado, velho Esse cara do que é plain black, hein, menino Só que não, papai Bebido, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, vive seu valor Pra gente morrer, se a gente chama Se tem forma de verdade, amendoçou, me parou Bebido, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, vive seu valor Pra gente não investe, se tem forma de verdade, amendoçou, me parou A galera do interior é foda Bora tomar uma, bora, bebê, bora A galera do interior é foda Respeita o bebê, que vai continuar A galera do interior é foda Bora tomar uma, bora, bebê, bora A galera do interior é foda Respeita o bebê, que pra gente não tem hora Meu papai, eu sou em dinheiro, velho Vai, 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 vai Show! Quem gostou faz barulho E aí, moçada?